Larissa Ferreira Leite, 9 anos de idade. Enquanto se preparava para ir à escola, a mãe dela saiu para comprar pão para o café da manhã. Mas quando a mãe voltou, foi um tempo rápido, quando a mãe voltou encontrou a menina sem vida dentro de casa. Larissa foi abusada sexualmente, morta com um golpe de faca. A repórter Ingrid Gribel foi até a rua onde a menina morava. As imagens de ontem impressionam, porque teve quebra-quebra, teve confusão por causa da morte desta menina. E a polícia está caçando o criminoso agora. Vamos ver. No bairro onde a criança foi morta, os moradores estão indignados. Eu gostava muito da bichinha, ela ficava sempre aqui comigo, no meu bar. Fotos mostram que a criança foi morta na cama. Ela estava sem as roupas, debaixo dos lençóis, com sinais de violência sexual e um corte profundo no pescoço. Foi a mãe que encontrou a filha no quarto. Esse vizinho ouviu gritos e entrou para ver o que tinha acontecido. Fiquei traumatizado, entendeu? Nunca vi uma cena dessa. Foi terrível. Teve pessoas que foi ver que até chegou a desmaiar. Era nesta casa, no bairro de Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, que Larissa Ferreira Leite, de 9 anos, morava com a mãe, o pai e dois irmãos. Duas flores foram deixadas no portão em homenagem a uma menina doce e cheia de vida. Muito alegre, ela ficava comigo lá. Eu dava lanchinho para ela. Eu gostava dela lá. Enquanto a mãe dela chegava no serviço, ela ficava comigo lá. Na hora do crime, por volta das 11 da manhã, a menina estava sozinha em casa. A mãe tinha acabado de sair para comprar carne no mercado e deixou a filha aqui enquanto ela se arrumava antes do almoço para ir para a escola. Só que o portão ficou aberto, como sempre, já que muitas famílias moram aqui no local. A polícia acredita que ou o assassino já estava lá dentro ou aproveitou essa brecha para agir. Pelo bairro, logo ocorreu a informação de que um vizinho teria visto quando um rapaz que parece ter mais de 18 anos saiu correndo pela rua e se escondeu nessa tubulação do córrego. Revoltados, moradores cercaram o local, mas não encontraram ninguém. Uma multidão foi para as ruas e o que era protesto virou vandalismo. Ônibus foram queimados e não só em bairros da Zona Leste. Em Poá, na Grande São Paulo, também teve tumulto e vandalismo. No total, quatro ônibus foram queimados e um acabou totalmente depredado. Deixa eu saber se a polícia já tem pistas deste suspeito. Ao vivo eu converso com a repórter Ingrid Gribel. Polícia já tem alguma pista desse assassino? Como é que está a investigação? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. A polícia ouve agora depoimentos de moradores, de vizinhos e também da própria família. O principal depoimento nesse momento é de uma pessoa, um homem ou uma mulher, que teria visto uma pessoa com mais de 18 anos, um homem, correndo ensanguentado até uma tubulação de um córrego aqui do bairro. A partir dessas informações vai ser possível fazer um retrato falado. Há uma notícia que na rua, onde o crime aconteceu, não tem câmeras de segurança. Nem no salão de beleza que fica em frente, nem no mercadinho que fica do lado esquerdo da casa da família. Bom, ontem teve muita confusão por aqui. Ônibus foram queimados, veículos foram depredados. A situação está mais tranquila, os ônibus circulam normalmente. Mas eu conversei mais cedo com os moradores aqui de Itaim Paulista e, claro, a revolta continua. Até agora ninguém foi preso e todos querem saber quem é o assassino, quem é o homem que matou a pequena Larissa.